Tô aqui com o Paulinho Pimentel que tá na manifestação da Paulista nesse 16 de agosto e tá arrastando aqui um caixão, Paulinho. Esse é o caixão que perdeu. Não, esse caixão aí ele representa a minha indignidade com a saúde pública porque eles estão matando os nossos queridos à toa nesses hospitais e ninguém faz nada. Médico errado, diploma pra médico errado, intubação errada. Eles mataram a companheira minha e nem falaram mais nada. Só mandaram enterrar e acabou a história. Então esse caixão aqui representa a saúde pública que está indo pro buraco. Tá certo, tá dada a bronca aí. Valeu, um abraço. Continua aí. Lá vai o caixão. Da saúde pública no Brasil. E a população tá chegando.